Estamos aqui com Eberson Tita, o popular Tita. Tita, após o terno da oitava rodada, o Interporto de forma antecipada já conseguiu a sua classificação para a segunda fase. Fala pra gente o que você achou do jogo, um grande adversário, a equipe Interporto hoje, na minha visão, fez a melhor partida jogando o General Sampaio. Fala pra gente. Hoje nós enfrentamos uma equipe que na rodada passada era líder. Então o que nós temos que falar é que os quatro times hoje que estão disputando essa classificação, os quatro times, são quatro times fortes. A diferença é muito pouca. Agora aqui com a vitória, se eu não me engano, do Capital, que abriu alguns pontos, mas você vê que a diferença sempre foi de um ponto. E sim, esse jogo hoje aqui mostra que o Interporto está no caminho certo, evoluindo muito, para que chegue nessa reta final, nessa semifinal e possa fazer um jogo bom e alcançar a final e depois, quem sabe, o título. É lógico que quando chega numa fase dessa, a equipe já classificada, como outras, o Capital já classificado, o Tocantinópolis classificado, o Tocantinópolis melhorou muito o seu rendimento depois da vitória sobre o Náutico na Copa do Brasil. E o Interporto hoje classificado. Certeza que as outras equipes irão classificar. E ali na arquibancada, a gente acompanhando, o torcedor gosta de notícia boa. Contratação, você consegue reforçar o elenco para a próxima fase da competição? É, tem aí, a gente sempre busca, né, tá, como falando, evoluindo a equipe. E esses jogos, nós estávamos analisando quais são os pontos que deveriam, que a gente precisaria para poder contratar. Hoje mesmo já estreou o Rudinei, o Meia, ele entrou, entrou 20 minutos, estava, chegou ontem, já jogou hoje, por isso que o professor colocou, mas a ideia é que ele tenha essa semana de treinamento, jogue contra o Gurupi. E sim, eu não posso falar nomes, tá, uma negociação aí já de mais três jogadores. Amanhã, na segunda-feira, perdão, agora, nós vamos ter um zagueiro que está chegando também para reforçar a equipe. E tem mais também dois atacantes aí. Um vai ser um nome até, tudo caminhar bem, eu acredito que vai caminhar, vem para fortalecer muito mesmo a equipe do Interporto. E um outro que a gente está atrás e bem caminhado também é um centroavuante que a gente está buscando para poder ajudar nessa reta final. Então, assim, está bem caminhado o Interporto, vem sim, com novas contratações aí. Depende, porque assim, não depende somente do clube, depende também do mercado aí fora. E quando eu falo mercado, envolve valores financeiros e negociação. E hoje, quem puder ajudar, estamos aí, viu, aceitando. Ajudando, que eu até falo isso, torcedor, é o quê? Comprando uma camiseta. Como o nosso amigo Salmão Fuga já comprou, fez a parte dele aqui, compre, ajude o Interporto nessa reta final, que é dinheiro para que a gente possa estar investindo aí na equipe, tá? Falando aí, lógico que eu vou vender meu peixe também, que eu não sou... Inclusive, Tito, quando eu não venho a trabalho, por exemplo, outras vezes, eu faço questão de pagar meu ingresso. Hoje eu comprei ingresso para minha neta, eu comprei para minha filha, convidei outras pessoas para vir e assistir o jogo. Eu vi muitas pessoas que eu convidei aqui. E realmente é isso, o futebol do Interporto precisa da ajuda do torcedor. E hoje, Tito, o Interporto é a única equipe invicta da competição. Ela sofreu apenas dois gols. É, nós temos aí, já nessa competição, né, tem o recorde, né, de equipe que não levou gol aí, se não me engano, foram seis partidas. Então, já é um recorde do Interporto aí, que era do Tocantinop desde o início da competição. Então, você vê que a equipe está fechadinha. Hoje, nós levamos um gol de uma fatalidade individual, vamos falar assim, mas a equipe, ela está bem estruturada, né. Então, você vê que alguns pontos que a gente precisa corrigir. O professor Wilson Mar, agora há pouco, estava aqui com o nosso diretor de futebol, Sancho, a gente já discutindo os próximos passos da equipe. Mas é isso. Eu preciso, como falou, eu preciso que a torcida venha. A torcida venha apoiar o time. Venha também gritar quando o time estiver jogando ruim, mas apoia também. Mas é o papel da torcida. Venha ajudar o clube, apoie o clube, nos ajude comprando as camisetas. Está à disposição em vários pontos nas nossas redes sociais aí. Mas se quiser comprar, tem no nosso CT, tem lá na lanchonete do Vilmar. Então, são vários pontos que tem aí para você comprar e ajuda o clube, para que a gente possa contratar jogadores, realmente trazer jogadores com mais qualidade para essa reta final, para nos ajudar. Eu gosto de fazer futebol, mas gosto de humor também. Eu gostava muito do circo do Peteleca, era um circo que tinha aqui, nesse tempo você era menino. O seu pai lembra, você não lembra disso, não. Mas o Peteleca falava o seguinte, olha, amanhã não vai ter espetáculo, não. Mas terça-feira tem, se você não puder vir, manda o dinheiro. Então você, o torcedor, né, Tito, que não puder vir, manda o dinheiro, ajuda o Interport. É, manda o dinheiro, mas venha, compareça ao estádio, isso é bom agora que nós estamos aí, graças a Deus, não saímos ainda da pandemia, mas diminuímos bem os números aí. Venha com todas as seguranças, seguindo todos os protocolos, venha para o estádio aí que é bom a gente confraternizar sempre. E para fechar, a gente tem percebido a equipe fechadinha, né, assim, o clima parece que muito amigável, você tem dado as condições de trabalho que a equipe precisa. A gente percebe isso dentro de campo, os jogadores unidos, não sei, não vê ninguém discutindo com ninguém, um aceita o outro quando comete algum erro, vai lá, parabeniza. Isso é muito bom para a equipe, para o elenco e também para a competição, né, Tito? É, eu sempre falo com a equipe da seguinte forma, é, joga o futebol lá dentro das quatro linhas, vocês resolvem, dentro do campo, aqui fora deixa com a gente. Nós vamos pensar para te dar o melhor, sempre, sempre o melhor. Então, hoje a diretoria do Interporto, ela está procurando dar sempre o melhor para os jogadores, não só para os jogadores, para toda a comissão técnica, toda a estrutura que nós estamos dando. Claro, com os apoios que a gente tem aí, se me permitir até falar de um apoio muito importante, que é a própria Prefeitura de Porto Nacional, nos ajuda muito com a logística, com tudo aí, tá? Tem outros parceiros, se crede, e assim, está injusto talvez falar o nome de todos, mas vários parceiros que tem aqui. Então, assim, a gente busca sempre dar esse melhor. Para quê? Essa equipe, como você falou, essa equipe unida, provavelmente dará um título para nós. E por aqui eu me despeço, depois desse bate-papo, descontraído, inclusive, até com um pouquinho de humor. O título é esse, cara, esse comandante aqui, olha, as cores, olha aí. Ó, Interporto, esse título tem amor por esse clube, hoje de forma diferente, Tito. E nós, como da empresa, a TVN, estamos aqui para fazer a cobertura, a gente, nós gostamos de fazer o esporte e nós te agradecemos por esse espaço que você nos concede de poder falar sobre o Interporto. Você, torcedor, fique ligado na TVN 29.1, tem notícia boa, o Tito falou. Está chegando reforços. Depois a gente fala o nome, assim que chegar. Está chegando reforços. Está chegando reforços. Está chegando reforços. Obrigado.